Então, vamos lá. Como eu estou falando que o vetor pode ser representado por um segmento orientado, um segmento orientado, eu falei para você que o segmento orientado tem que estar no mesmo lugar? Não, não falei. Certo? O que eu falei para você é que ele pode ser representado por um segmento orientado. Se o meu vetor tiver a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, não importa a posição onde ele esteja, vou repetir, não importa a posição que ele esteja, ele é igual de um ao outro. É difícil de entender, de enxergar, mas agora você vai entender aqui o seguinte, tem duas canetas, o cara está puxando com 50 N, essa aqui, nessa direção, nesse sentido. Está puxando essa outra caneta, uma outra pessoa, com uma determinada direção, deixa eu ir para trás aqui, determinada direção, determinado sentido, mesmo sentido. Duas, mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, a mesma força. Eles estão em posições diferentes. Então, essas duas canetas, uma está aqui para trás, outra aqui para frente. Certo? Posições diferentes. Mas o módulo, o vetor é o mesmo. Por quê? Porque tem a mesma direção, porque tem o mesmo módulo, porque tem o mesmo sentido, não importa a posição do vetor. Ninguém está questionando a posição do vetor. O que está questionando é direção, sentido e módulo. Acabou! Não inventa a moda. Ah, mas o senhor, mas tem o vetor ali no canto da sala, o outro está lá, dane-se, tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, é igual. O senhor, mas um está no teto, o outro, dane-se, mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, é igual. Professor, mas a minha professora desenhou na prova um cubo. Eu desenhei um cubo, é que eu sou ruim pra caramba de desenhar. Vou desenhar um ovo, né, na hora de desenhar um cubo. É um cubo. Lados totalmente iguais. Aí a professora pegou e falou assim, esse vetor é igual a este outro vetor? Aí puxo uma linha aqui. Puxo uma linha aqui. É igual a este outro vetor? Ah, não é, porque não está no mesmo lugar. Ninguém perguntou se está no mesmo lugar. A pergunta não foi essa? A pergunta é se é o mesmo vetor. Tem a mesma direção? Tem. Os dois estão na mesma inclinação aqui. Tem o mesmo sentido? Tem. Os dois estão partindo daqui e indo pra lá. Tem o mesmo módulo? Tem. Esse comprimento é igual a este. Então esses dois vetores são iguais. Acabou. Para de inventar moda. Você gosta de inventar moda. Para. Eu só preciso dessas três coisas para saber se os vetores são iguais. Módulo, direção e sentido. Basta. Não tem mais. Não. A cor de vetor não importa. A grossura da linha que o professor usou. Dane-se. É só essas três coisas que você tem que se perguntar. O professor desenhou um vetor aqui, professor. Mas estava fora do bloco. E ela dizia que o mesmo comprimento daqui. Aqui tinha um comprimento de 5. E ela falou que também tem 5. E aí ela perguntou para mim. Olha. O vetor aqui de baixo. Que parte desse ponto. Vou chamar ele de A. é igual a esse outro vetor. Vou chamar de B. Também tem comprimento 5. Tem a mesma direção? Tem. Tem o mesmo sentido? Tem. Tem o mesmo comprimento? Tem. Aqui é 5. Aqui é 5. É o mesmo vetor. Ah, mas está fora do bloco. Não te perguntei. Não te perguntei. Japito, eu não quero ser grosso, Japito. Eu estou falando isso porque... Brincadeira, meninos. Eu falo isso aqui brincando. Mas é porque são dúvidas que ficam na tua cabeça. E é melhor eu falar assim. Você nunca mais esquecer na tua vida. Tá? Eu lembro muito bem numa prova de geometria analítica. Não caiu na minha prova, mas caiu de um colega. E tinha uma situação que o vetor ia parar aqui. Era mais ou menos assim. Esse vetor é igual a esse vetor? E eu lembro que o cara falou que não. Só porque estava fora do bloco. Dane-se o bloco. Você não quer saber do bloco. O bloco não tem nada a ver com o vetor. O bloco é só um jeito dele desenhar aqui e poder representar. Ok? Então, grava isso. Direção é a mesma. Sentido é o mesmo. Módulo é o mesmo. Então, os vetores são iguais. Estamos claros sobre isso? Vamos que mal! Estamos claros.